E aí pessoal, beleza? Pessoal, vocês que teve aí um feliz Natal, que tenha um feliz Ano Novo, amanhã a posse do nosso presidente Bolsonaro e que seja feita a vontade dos militares. E é isso aí, 2019 cheio de paz, cheio de amor, cheio de prosperidade, já o meio, do meio para o fim do ano 2018, 2018 não deu o que reclamar, mas do meio para o fim tem uma melhorada, 2019 com certeza vai ser um ano maravilhoso. E um abraço aí ao pessoal, seguidores do canal, um abraço ao pessoal do Face, tá ok? Já que esse vídeo eu vou botar no Face também, que vocês tenham paz, tenham muito amor, tenham muita compreensão e é isso aí, e é nós. Bom, isso aqui está virando um caos já, a praça da minha vila já está virando um caos, porque sabe como é que é esse povo aí, que diz que comemora, mas na verdade se fuzica todos em bebedeira e droga. Eu estou indo para o sítio, fui!